Boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui em Itapima, Itapima, Santa Catarina, no bairro Minha Praia, dá uma olhadinha no capricho. Dia 20 de dezembro de 2021, dia lindo, sol batendo bonito, vamos fazer um registro nessa região aqui da Meia Praia, bairro Meia Praia, nós estamos na Rio Ramos, sentido sul, aqui a avenida se abre, está vendo, em três pistas, estacionamento dos dois lados, não paga estacionamento, Bonito, né? Dia lindo, Itapima, Litoral Norte, Santa Catarina, por gentileza aí no canal do César, tem bastante vídeo das praias aí, ó. Hoje eu fiz uma questão de filmar isso aqui, porque realmente está dando um espetáculo visual. Itapima está aí, esperando, com mala e cuia aí pra vir curtir aqui essa beleza desse litoral aqui Norte, Santa Catarina. Praia mesmo? Praia está aí, ó. O verão está chegando, está chegando aí, ó. E o sol está batendo forte, gente. Está batendo forte. É aquele detalhe, né? A chuva vem, depois vem aquele calor, de noite dá uma chuvinha. Faz parte. É verão. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Faz parte. É verão, é verão Isso aqui é um fluxo natural Dia de semana, que se mostra a Itapema No lado direito vai abrir um parque De diversão Meia Praia tem uns três shoppings aqui Andorinha, Praia Caçadão e Rousse Rousse Agora nós estamos entrando aqui Vem no centrão do bairro Meia Praia Aqui na Neveu Ramos Rousse de gasolina ali, 24 horas Rousse de gasolina ali, 24 horas E aí Rousse de gasolina ali, 24 horas Você vindo aqui em Itapema, eu vou te dar uma dica pra você Se quer hospedagem em Meia Praia aqui, tu liga pro Bruno Arruda Anota aí na tua agenda Anota aí na tua agenda, 47-99-915-0404 Tem outro telefone também, né Tem outro telefone também, ó 47, que é o prefixo nosso aqui, né Aqui nós estamos na região central Aqui, ó Onde tem um shopping Ali vai ter uma área comercial Que 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 vai ser construída num prédio Tem um telefone, então, do Bruno Tem o Bruno e o Denis Aqui, ó 47-99-14286-46 Esses caras tem apartamento pra alugar aqui em Itapema Fica fácil, né Fica fácil, né Combinado, só liguei O César me indicou esse número aí Vamos ver se tem apartamento aí Aqui é o Rousse de Rousse, ó Shopping lá de esquerda Aqui, ó Olha ali, ó Se você for pro lado esquerdo É tudo rua número ímpar Com o ímpar, certo? Claro, ó Porque a gente chama Zona 1 Esse lado esquerdo, ó Ali, por exemplo, ali ó A Rua 239 Aqui, lado esquerdo E quando você quer ir lá pro lado direito É tudo rua número ímpar É par? Tá entendendo? Par Aí você vai lá pra segunda avenida Vai pra terceira avenida Né? E aqui pro lado esquerdo, não O cara entra aqui só pra ir pras garagens dos apartamentos ali Tem um estacionamento, outro ali, mas é É pouca coisa Olha as nossas queridas bandeiras ali, ó Vai sair um prédio enorme ali, ó Do lado esquerdo, ó Uma quadra inteira aqui, ó Na rua 245 Ali tem um penequinho, ó Pizzaria, ó Ali diz que é 50 reais pra comer pizza Isso, 50 reais Isso, 50 reais Hoje, né? Hoje que é dia 20 de dezembro Quem vê, ó Quem vê, ó A gente vê se vem aqui Eu tô indo devagarzinho pra poder aí focar Tranquilo pra você aí, tá, gente? Área comercial aí tem bastante, tá, gente? É bem servido aqui, tá? Restaurante, lecionete, padaria, confeitaria Tá cheio de coisa boa, ó Mercado Aqui, ó Aqui, no lado esquerdo, vai ser construído aquele prédio de 61 andares aqui, ó Na rua 267 Agora nessa época aqui, gente, o comércio aqui tá bem afuraçado Eles tem que manter o estoque, deixar tudo prontinho pra receber a sua presença maravilhosa aqui no município, aqui nas praias Então eles ficam correndo atrás da máquina aí, ó Pra deixar tudo em dia, tudo em hora, tudo limpinho Porque, queira ou não queira, depois do Natal, gente, isso aqui vira um Vuvuca, bonita, elegante Porque vende gente bonita aí, é brincadeira, gente Qualquer coisa que tu quer ver aí, tu congela a imagem Vai tu ver de novo Prédio mais prédio, gente Que tão construindo essa cidade é impressionante Faz... É... Aqui na frente eu vou pegar a rua 306 Aqui na frente eu vou pegar a rua 306 Eu mantei a direita, né Aí eu vou lá pra ter segunda avenida, ó Segunda avenida aqui, ó Tô indo pra segunda avenida, ó Vai pra frente e vai lá pra Porto Belo Que é a Nereu Ramos Vai lá embaixo Ó, nossa Aqui se você quiser retornar, aqui também tem, ó Lado esquerdo aqui, ó Puta em rei, entrei errado Aí pega a esquerda aqui, ó Volta lá pra Nereu Ramos E vai lá pra... Pra... Aqui tem uns condomínios bonitão Aí eu... Supermercado Croc Que tem uma visão administrativa Já colocou o supermercado aí pra servir essa turma toda aí, ó Agora nós estamos na segunda avenida, ó Segunda avenida As bolsas aí limpando, ó As calçadas Olha que comércio bonito aí, ó Chique, ó Tá vendo? Tá vendo ali? Porque pôr negócio a gente põe num lugar bonito Bem organizado que ganha dinheiro Segunda avenida se expõe mais lá pra frente, tá? Na parte de cima, ó Fica observando aí, ó Eu tenho que prestar atenção no volante aqui Daí depois você consegue ver todas essas imagens aí Do jeito que você quiser Daí não tem que se preocupar com o trânsito Prédio mais prédio, né Eu tenho do céu Impressionante Aqui, ó Tá vendo lá direito? Novinho, 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 novinho Novinho Estamos no bairro Meia Praia Município de Itapema, Santa Catarina 15 minutinhos você vai pra parte norte Pela BR-101 Você vai lá pra Florianópolis Tranquilo Aqui na frente, ali na frente Eu podia pegar a esquerda E ir lá pra terceira avenida Mas eu vou seguir em frente aqui, ó Tá? Vou seguir a avenida Vou seguir a avenida A segunda avenida, ó Ó, Dom Andrade É uma pizzaria, ó Ali não disse o preço Ah, disse, sim Incluindo buffet completo Rodis de pizza 50 reais, ó A partir das 6 e meia da tarde Tá vendo ali, ó A esquerda, ó Eu posso pegar a terceira avenida ali, ó Na 268 Na rua 268 Mas eu vou seguir aqui assim A segunda avenida, ó Ela se concentra bonita nessa região aqui, ó Se eu seguir reto aqui, ó Ó Eu vou sair lá na Neureu Lá embaixo, ó Seguindo essa rua aqui, ó Que é a 268 Mas eu vou seguir aqui, ó Aqui continua na segunda avenida daí, ó É, né? Aqui na segunda avenida tem um posto de gasolina aqui Esse fluxo de trânsito aqui, gente É o normal nosso Do dia a dia aqui, ó Ó, o posto de gasolina fica aqui, ó Quatro ilhas, ó Tá vendendo a gasolina A 6 reais e 50 centavos Aqui Faixa de pedestre A moça tá no direito dela Ali tem uma confeitaria, padaria Pra fazer almoço Tomar um excelente café Aqui no lado direito E se, né, o trânsito Ele tá se movimentando tranquilo, ó Tá vendo, ó Quantas vezes fica parado aí Porque tem sinaleira ali na frente, ó Ó, um prédio novinho aqui, ó Entregando a parte de baixo aqui, ó Aqui é o centrão, ó Da segunda avenida Nessa região aqui Tem a Caixa Federal Banco Caixa Federal, né? Eu vou entrar aqui, ó Eu vou entrar aqui, ó Eu vou entrar aqui pra Ir lá pra Ir lá pra terceira avenida É a 244, ó Vou entrar na rua 244 Rua 244 Esse sentido aqui É lá pra terceira avenida Pra BR-101 Vai lá pra fora, lá Mas eu quero mostrar pra você A terceira avenida ali A prefeitura de Itabema Né? Pela prefeitura Dona Nilza Simas Deu uma caprichada ali, gente Deixou a avenida Um capricho E não tá pronta ainda, hein Nesse momento aí Tem um jardinzinho Que ela vai fazer ainda, né? Ó, aqui não pode entrar à esquerda, ó Uma vez dava de entrar Agora não dá mais Vamos seguir aqui, ó Nessa rua 244 Ó, tem asfalto novo aqui, ó Ali eu vou entrar à esquerda Que ali na frente já é BR-101, ó A direita lá você pode seguir Pro centro de Itabema Entrar pra BR-101 Mas eu vou Mas eu vou Vou fazer um giro aqui Pra entrar na terceira avenida, ó Já vou mostrar pra ti Se eu seguir reto Então eu vou lá pra Paralela da BR- A gente chama marginal Leste da BR- Aqui, ó Tem uma lombada Então vamos seguir A esquerda aqui, ó Na 246C Agora eu vou pegar A esquerda Se eu pegar a direita Eu vou lá pro bairro Morretes Vamos ver aqui, ó Vem, vem 246C Aqui, ó Se eu seguir ela em frente Se eu seguir em frente Se eu seguir em frente em frente Vou lá pra segunda avenida Vou lá pra Neuramos, né E assim tu escolhe o caminho que tu quer Se eu seguir em frente Vamos ver Vamos ver A direita A direita Só fica olhando Como é que ficou bonito a avenida Itapema, gente Itapema é uma cidade Que tem uma boa estrutura Vocês estão observando aí, ó O nível que ela tem Como diz, né Como diz, né O comércio Eu sempre tenho um espaço Pra alguma coisa a mais Pra ser montada É só uma questão de pesquisar Aqui, ó Vamos até a direita Aí eu já começo A iniciar a terceira avenida Ó A terceira avenida é aqui, ó Ó Que bonitona que ela ficou Olha, ó Ainda vai ter uns Aqui tá dizendo que eu posso Seguir em frente, ó Se não tá aberto Aqui do lado esquerdo Na esquina tem o Cicred Banco bonito Olha que bonita a avenida aqui, ó Tá vendo, ó Viste? Eu vou lá embaixo e volto de novo Pra você ver mais ainda, ó Olha como congestiona aqui, ó Olha como o trânsito fica congestionado E o meio lado aqui tá tudo tranquilo, ó Eu tô descendo e a turma ali tá subindo Esse subir aí Vai lá pra BR-101 Vai lá pro Centro Itapema, né Tudo isso aqui é novinho, tá? Tudo novinho Tudo novinho Novinho, novinho, novinho Aqui na rua 260 Tem o Colégio Atlântico ali, ó Do lado direito, ó Colégio bom, hein? Pra deixar teu guri lá pra menina Vamos mostrar um pouquinho mais Até onde que eles... Que a avenida em si, né Toda ela não foi pronta Não tá pronta ainda Na terceira avenida Ela vai escoar um... Um trânsito bem rápido aí Dá pra sair uma ponte lá embaixo Que vai sair lá na BR-101 Mas no momento ela tá aqui, ó Então vocês observarem como essa região aqui já fica neutra, ó O Congresso fica tudo lá pra aquela região lá onde tá o Cicred, né? Olha como é que ela fica aí, ó Bonita, né? A hora que ela estiver toda prontinha, prontinha Vou fazer um vídeo só dela Vou mostrar pra você Que caminho, que destino que ela dá pra nós aqui, ó Quando a gente estiver aqui querendo fugir do trânsito, ó Convestionado lá da Neveu Ramos, da 2ª Avenida Então vocês viram que toda avenida ela tem mão dupla, né? Ó, eu vou retornar aqui, tá, pessoal? Ali, ó Vou fazer um retorno ali, ó Porque não convém mostrar a... A parte lá de baixo, lá ainda Ó Porque não tem calçamento, não tem nada, ó Ó os pregos que estão construindo ali, ó Só nessa... Essa visão aqui tem um, dois, três, quatro... Cinco... Seis... Seis... Sete... Sete... Prédios que estão sendo construídos só na visão que dá Sete... Oito... Nove... Dez... Dez... Onze... Doze... 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 Treze... Quatorze... Doze... 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 Dez... Coça... Dez... Doze... 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 E tu vai lá pra segunda avenida E tu vai lá pra cima Olha o prédio bonitão que eu construí aí Outro Valência é o nome do Ponto Mínico Aqui também Belagio Aqui vai ser um restaurante Uma lanchonete Agora deixa eu seguir lá À esquerda lá pra BR-21 Eu vou pegar uma rua ali E vou lá voltar pra segunda avenida Continua ela Ela fica parada aqui por causa da sinaleira Lá na frente Tá perto do banco secrete Qualquer À esquerda aí Tu vai lá pra Paralela da BR lá Da vaginal leste Da BR-101 Lá de esquerda Lá de esquerda Legal né Porque essas ruas Do lado direito Tem umas que vem Tem outras que não pode vir Estão vindo lá Da segunda avenida Ali ó Quer ver? Agora eu vou pegar uma Depois da sinaleira ali Eu vou pegar uma rua Pelo lado direito Eu vou pegar a rua 246 E vou seguir aqui À direita Tá vendo? Se eu seguir em frente Eu vou sair lá na BR Então vamos pegar aqui Rua 246 Estou indo lá pra segunda avenida Agora Aqui é a mão dupla Ele só desce Só desce A placa diz ali Lanche em dobro Dois por vinte e cinco reais Porção de batata frita Quinze reais Porção de batata frita Com calabres E mussarela Vinte reais Porção de batata frita Com Não sei o que está escrito lá Porção de batata frita Com bacon E mussarela Vinte reais Eu e a pizza O rodízio de pizza aqui Custa cinquenta reais Aqui Olha Nesse lugar bonitão Eu já fui aí Show de bola Na 246 Perto da Caixa Federal Os caras recolhendo Papelão Aqui Aqui eu vou manter À esquerda Porque se eu seguir em frente Eu vou sair lá Na Nereu Ramos Lá embaixo Certo? Mas eu vou seguir Aqui a segunda avenida Do lado esquerdo Aqui onde tem a Caixa Federal Tudo aí Está vendo? Olha O banco Caixa Federal Vou deixar a fita rolar aí Para vocês ficarem olhando Como é que é o fluxo Do trânsito Das pessoas É quinze para as trens A Caixa Federal Está atendendo ainda Aqui está a fita rolar aí Vamos lá. Vamos seguir, então. Segunda Avenida aqui, ó. A Segunda Avenida tem pista dupla, né? É todo sentido norte, ó. Esses cruzamentos é que vem lá, ó. Do lado direito tá vindo lá da Segunda Avenida, ó. Da Leão Ramos. Pra Segunda Avenida, ó. Olha o prédio bonitão ali, ó. Olha, Leão. Bonitão, Leão. Essa semana aí, tava arrumando ainda aí, ó. Bastante sala comercial vai sair, ó. Aqui também na esquerda ali, tá vendo, ó? Os curis trabalhando ali, ó. Logo, logo aquilo ali vai tá tudo disponível ali, ó. Para comercial. Aqui na frente, o lado esquerdo ali, ó. Tem uma padaria, confeitaria ali, ó. Confeitaria ali, ó. Essa aí, onde tem essas mesinhas. É coisa chique, gente. É elegante pra ir ali, ó. Bem bonito mesmo. Tem uns bancos todos. Aqui nós vamos entrar na rua 230, ó. Vamos seguir à direita. E se eu seguir em frente, eu vou sair lá na Neurão, não. Lá embaixo, ó. Mas eu vou pegar a esquerda. Porque a esquerda eu tô seguindo a Segunda Avenida, ó. Estamos na Avenida, Segunda Avenida, ó. Ok? Beleza, então. Eu vou pegar agora e entrar ali. Vou pegar a esquerda. Aí a esquerda eu vou sair lá na BR-101. Vou mostrar pra vocês até, ó. Vou pegar a outra rua lá. Essa ali também dá, tá vendo? Tem um prédio que vai ser construído. Ó, aqui, ó. Lá de esquerda, ó. A própria placa diz ali, ó. Marginal Leste, BR-101, tá vendo? Então, ali. Porque ali na frente tem vindo a Segunda Avenida, ó. Tá vendo? Aí de lá você vai pra Neurão Ramos. Então, vamos aqui, ó. Pegamos aqui. E vamos lá pra BR. Olha lá, BR-101, ó. Lá tem uma passarela. E ali a gente chama-se Marginal Leste, da BR-101. Eu só vou entrar na BR já ali. Paro de... Aí encerro o vídeo ali, ó. E daí, se... Eu pegando a BR-101, eu vou estar no sentido sul. Sul quer dizer o quê? Vou lá pra Balmeara e Camboriú. Pela BR-101, ó. Agora tem que esperar, porque não tem sinaleira. Aí tem que olhar pro lado esquerdo. Né? Os caras vêm um pouquinho mais rápido. Porque tudo ali na frente, ali na frente, ali depois da BR, é o bairro Morretes. Ó, aqui é a porta central. Ó, você entra ali. Ó, a BR-101 ali, o lado esquerdo. Beleza? Até deixa eu entrar ali. Deixa eu entrar ali na BR. Eu vou manter. Aqui, tu viu, ó. A Marginal é pista dupla. Ó, eu vou fazer sinal. Deixa esse imuninho de passar aí, ó. Eu vou fazer sinal. E vou entrar na BR-101, ó. Tá vendo? Se eu seguir ali, eu vou lá pro centro de Itapê, valeu. Lá direito, né? Aqui eu entro na BR-101, ó. Pronto. Eu posso seguir agora. Eu vou lá pra Balmeara e Camboriú. Tá vendo? Ó. Coisa mais linda, né? E agora? Já posso entrar na pista. Estamos na BR-101. Aqui tem que seguir o fluxo da avenida, tá? De 80, 100 por hora aqui, ó. Ó como é que o movimento aí, ó. Tá vendo? Ó o prédio aí, ó. Ele é direito ao mar. Aquele espetáculo lá, dando show lá, ó. Praia Central, gente. Eu seguindo essa BR, vai embora. O pedágio mesmo vai ter lá só em Araquari. Lá em cima, na parte norte, lá. Né? E Balmeara e Camboriú tá ali. 10, 15 minutos, você tá aí com essa avenida aqui, ó. Esse tapetão aí, ó. Esse fluxo aí, você vai rapidinho lá pra Balmeara e Camboriú. Tranquilo, tá, gente? Tranquilo. Beleza? Eu só vou te mostrar aqui, então. Já que tá bonita a paisagem. É lógico que eu posso pegar também a Nenê Ramos e seguir em frente também. Sai lá pra BR-101 também, tá, gente? Não é só isso aqui. Não é só esse caminho. Aqui lá direito, você entra lá pro centro de Itapema, ó. Aqui, ó. Mas vamos deixar isso aí de lado. Vamos seguir em frente, ó. Tudo aí no lado direito é o bairro centro. E o esquerdo é o bairro tabuleiro. Olha que tem a rodoviária, né? A rodoviária tá ali no lado esquerdo, ó. Aqui tem o radar, tá, gente? Tem o radar, ó. Como eu tô 80, tá tudo tranquilo. Não pode passar de 100 por hora aqui, ó. O radar pega. Vem aqui, ó. Olha lá direito. Aquela caixa ali, aquela coisa enorme ali, ó. Tá vendo? Vem aqui, ó. Passou a 100 por por hora e ganha a multa. Ali tem uma passarela aqui. Do centro, você vai lá pro bairro Várzea. Aqui, ó. Nessa passarela. Do centro, você atravessa a BR, vai lá pro bairro Várzea. Isso aqui é uma referência pra você conhecer um pouco dessa região aqui, tá, gente? Muitas vezes é... Quem conhece, tudo bem. Mas tem pessoas que não conhecem. Então, é uma informação que a gente tá dando, ó. Ok, então? É isso aí que eu queria te mostrar. Né? O bairro Meia Praia. Valeu? Aqui eu vou entrar aqui agora pra retornar lá pro centro ou pros bairros ali. Valeu, obrigado. Fui.